Central do Aluno Indeciso, o que eu posso te ajudar? Hum, não sabe qual curso escolher? Tá, vem comigo que eu vou te ajudar. Nós temos o presencial até 4 vezes por semana para aquele aluno que gosta dessa interação ao vivo com os amigos, com o professor, com aulas teóricas e empráticas, com professores muito bem qualificados. Nós temos o híbrido com aulas ao vivo e conteúdos gravados para aquela pessoa que gosta dessa flexibilidade de poder ter essa interação, mas também poder ter aula online. E temos o EAD, que são aulas 100% online daquela pessoa que é mais corrida, sabe? Mas também que não abre mão de ter aquela interação com o professor para tirar dúvidas. Sim, a Yanguera facilita a rotina do estudante. A gente quer que vocês tenham um melhor desenvolvimento. Matricule-se já!